Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas. Eu vou deixar para vocês uma música que eu conheci com Rony Cardoso, Amor Antigo, mas é gravada por Amado Batista, por Leandro Leonardo e por muitos outros artistas. Amor Antigo, canção linda demais. Hoje, quando eu a vi, senti que a saudade ainda estava em mim. Foi quando olhei nos seus olhos e o nosso amor tinha chegado ao fim. Traigo dentro do meu peito aquele amor sem jeito, que só me faz sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar. Alguém que me dê carinho é tudo que eu vivo, sempre a sonhar. Hoje, quando eu a vi, senti que a saudade estava em mim. Foi quando eu olhei nos seus olhos e o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito, que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Brincadeira que foi crescendo e desconheço, fala muito louco, destina optimized. Eu lembro que a saudade era praérieur e feliz. Prontechira que foi crescendo e feliz. O chão de rádio está tão dominante. O chão de rádio está 80 év. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Todo não passou de um sonho Essa realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer Tentar esquecer Tentar esquecer É isso aí pessoal Uma música linda Amor Antigo Conheci ela com Rony Cardoso Tocava na Rádio Nacional Depois muitas outras duplas sertanejas Regravaram essa música Leandro Leonardo fez um grande sucesso com ela E agora Amado Batista também regravou essa música Muito bonita Um grande sucesso Espero que vocês gostem Deixe aí seus likes Se inscreva no canal Pesquise o vídeo que você quiser Se você quiser aprender essa música Logo vai estar aí o passo a passo Batidas e acordes Então só tenho a agradecer a cada um de vocês Pela parceria Pela visualização Pelo like Pelo dislike Muito obrigado Um abraço a todos vocês Tchau Tchau